Com a saúde! E como eu falei pra vocês, né, quarta-feira é dia de tirar as dúvidas sobre fitoterapia. Se você tiver dúvidas, pode escrever pra gente qualquer dia da semana, viu gente? Todo dia é dia, a gente anota todas as dúvidas de vocês, passa pro Dr. Marcos Sterne, e aí quarta-feira, claro que ele vem aqui ao vivo responder, ajudar, né, e compartilhar conhecimento, ajudar os ouvintes e compartilhar conhecimento. Bom dia, Dr. Marcos! Bom dia, Adriana de Sousa! Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e desse grande programa Mulher Brasileira! Obrigada, Dr. Marcos! Vamos então ajudar nossos ouvintes, né? Certo! A Índia Lopes, nossa querida Índia Lopes, lá de Belfort Roxo, gostaria de saber uma erva para tratar bronquite alérgica. Olha, nós temos diversas ervas que podem muito bem amenizar esse problema, acompanhada do seu médico, você pode fazer uma decocção da semente de damasco, que é o nosso abricó do Líbano, fazer uma decocção e fazer... Então, você pode adicionar uma colher de sobremesa do mel, que vai ajudar muito. A unha de gato, o funcho, astrágolo, o muçambé, que é muito usado no nosso Nordeste, feno grego, o figo, a figueira, as folhas do figo, a ervas maravilhosas do nosso guaco, cambará, qualquer um desses aí, você, em pouco tempo, você vai ter melhora acompanhada do seu médico, ok? Então, Índia, presta atenção, né? Agora vamos para a dúvida da Márcia Alves, de Duque de Caxias. Ela pergunta, doutor, se existe alguma erva que trate mioma calcificado. É, essa pergunta seria mais para um ginecologista, mas você pode muito bem utilizar a uncária tomentosa, que é a unha de gato, a erva de São Cristóvão, cardo santo, a nossa querida salsa, salfinha e o alcaçuz. Isso pode ser utilizado, que você vai ver, em pouco tempo, resultados muito bons. A Tércia Moreno, lá de Nilópolis, gostaria de saber se tem alguma erva para tratar frieira? Nós temos diversas que podem ajudá-la, ajudá-lo, tá? O saião, que é a nossa querida folha da fortuna, e também chamada na Bahia como folha da costa, erva passarinho, a casca do cajueiro. Você pode fazer um pedelúvio, deixar durante 10, 15 minutos em contato com essa decocção, depois de enxugar muito bem. Isso que é importante. E a nossa guassatonga. Mas a casca do cajueiro, você vai ter um resultado muito bom nesse pedelúvio, em pouco tempo. Mas não esqueça, tem que secar muito, muito bem entre os dedos, para você ter um resultado positivo. Jóia, obrigada, doutor. O José Roberto, de Pilares, pergunta quais são os benefícios da taiyuia? Eu acho que é assim. Ah, meu querido Pilares, o José Roberto, que pergunta boa. Essa planta, ele é um depurativo, ele combate furúnculos, reumatismo, sífilis, úlceras varicosas. Ele é purgativo, ele é um leve laxativo, é para as pessoas epiléticas, para nevralgias. Tudo isso você pode utilizar, uma dessas que eu citei, sempre moderado e nunca abusar. Isso é muito importante. Ah, vamos lá. O Gabriel Pérez, de Campo Grande, ele pergunta o seguinte, doutor. Quais plantas ou ervas que ajudam no tratamento de pelos inflamados? Cada pergunta é cada dia mais interessante e maravilhosa, tá bom, Gabriel? Olha, a calêndula, fazer uma infusão das folhas da tançagem, esse você pode beber e pode fazer com pressas locais. Fazer uma infusão das folhas de confrei, esse você não deve beber, só fazer com pressas locais duas, três vezes ao dia. E o feno grego também pode ser utilizado, você vai ver que em pouco tempo terá uns resultados muito bons, ok? Cuidado com a sua alimentação, que é muito importante nesse caso, ok, meu amigo? A Tatiane Barbosa, de São Gonçalo, pergunta, doutor Marcos, quais são as diferenças da folha seca para as folhas verdes da graviola? O importante de tudo isso é a preservação, a concentração do princípio ativo, porque as folhas secas perdem 15 a 20% da água, tá entendendo? E as ervas secas devem ser, elas devem ser secas mesmo, numa temperatura de 25 a 45 graus. Então você, é importante é conservar as propriedades farmacológicas, o princípio ativo dela é que é difícil de você concentrar. Eu prefiro as folhas verdes, porque você aproveita ela totalmente e quando ela é seca, ela é desidratada e perde um pouco das suas propriedades, do seu princípio ativo, que é importante, muito importante para uma manipulação 100%, ok? Ah, então, viu gente, já ficou a dica excelente aí do doutor Marcos, né? Que sempre quando for fazer alguma, usar alguma erva, dá preferência para a erva verde, ao invés dela seca, até porque a gente nem sabe como é que ela foi desidratada, né doutor? Às vezes é desidratada numa temperatura errada e ela perde até mais propriedade, né? Porque é muito importante você saber essa seca, a procedência dela, se a técnica usada por ela foi adequada como manda a farmacopéia brasileira. Pois é. Então, ó, a gente já pegou a dica excelente. A Ana Maria de Bom Sucesso pergunta para que serve a erva Artemisia? Ah, essa Artemisia faz lembrar o tempo que eu trabalhava no Ministério da Saúde, que eu tive a felicidade de plantar num canteiro a Artemisia, que foi considerada pela doutora Gal no Hospital Paulino Wernick, como a verdadeira utilizada na China com sucesso muito grande. A origem do vocábulo é da mitologia grega, Artemisa, a deusa pagã. Ela tem uma influência muito grande no sistema nervoso, anemia, fraqueza geral, afecções do fígado. Ela renova o ânimo. Então, você pode usar em banhos, você pode beber pré-hemorroida, vermícico. Então, fratulência e também muito usada na China para pessoas que infelizmente sofrem, que são epiléticas. Ok? Ok, doutor. A Cássia Regina de São Cristóvão pergunta, pede dicas de ervas para tratar o lúpus. É, na verdade, a Cássia tem que procurar um bom dermatologista, mas eu vou falar que tem a alfafa, o hiperroxo, que pode beber e fazer compressas locais, a calêndula, as folhas do limão. Mas o importante é acompanhar a prescrição e orientação do seu dermatologista. Ok, Cássia Regina? Aí ficou a dica, hein, Cássia Regina? Doutor Marcos, muito obrigada mais uma vez por separar seu tempo para compartilhar conhecimento com a gente. Já tem perguntas chegando aqui no WhatsApp, já vamos anotar para passar direitinho para o senhor, tá bom? Uma excelente semana. Ok, muito obrigado. Uma excelente semana. Que tudo de bom e sucesso e que continue correndo tudo bem na rádio querida Rio de Janeiro. Obrigada, doutor Marcos. Até semana que vem.